Bom dia. É o primeiro dia de trabalho depois da doença. Eu acordei com o esperador e pronto, só queria te dar um bom dia. Tem que sair. Oi, estou em casa agora. Foi um dia tranquilo. Tem um rapaz comigo, motorista, que começou de um trem e agora ele tem um contrato fixo. É pronto, trocamos lugares. Depois eu tinha aqui no escritório para ajudar um rapaz lá que estava fazendo uma roda que eu vou fazer amanhã em cidade. Mas eles estão trabalhando lá. O problema é que ele queria rolar como eu ia andar sem obra. Eu falei com ele, eu posso te ajudar, eu vou te ajudar. Eu ajudei ele mesmo, mas eu fui sair em setembro. Então falamos um pouco sobre a roda, eu dei umas ideias, ele deu umas ideias e pronto. Nós tínhamos mais ou menos as mesmas ideias. Então fizemos um trabalhinho lá e pronto. E depois eu prometei fazer vlog ontem da noite do mercado da porta que estamos desmontando uma porta lá. Mas estava muito trabalho, muito, me desculpa, muito barulho lá. Eu fiz um filminho, fiz um monte de fotos. Eu vou mostrar o filme e um pouco das fotos. O que nós fazemos é, nós já tiramos, na hora que eu fiz o filme, já tiramos umas coisas e depois ficou com um parafuso trancada que não deu um problema lá. Pronto, o que eu fiz, eu tinha que furar o parafuso, e tirar assim. Depois tinha que desmontar mais coisas lá. Chegamos com o metal só, com o corpo da porta, né, o metal. Também tem um monte de coisas pequenas, de chrome brilhante também e coisas assim. E também a janela e a o jeito que a janela vai subir, a máquina, né, para subir a janela. E pronto, foi isso para hoje. Eu vou, depois disso, depois disso, eu estou muito cansado porque eu dormi muito bem. Eu cheguei na cama, começou a dormir, acordou com o esperador e pronto, eu dormi muito bem. Só dormi pouco, então eu vou descansar um pouquinho, depois, na sofá, depois tomar banho e dormir porque eu estou cansado mesmo. Então foi para hoje isso e vamos nos ver amanhã. Tchau! E aí